O terceiro ano que nós estamos participando, é muito bom para a parte da divulgação da marca em Beleze. Nossos clientes cada vez mais vêm aqui para poder procurar novos produtos. Quem não conhece, passa a conhecer, o que é muito interessante. Então, sim, mais uma vez estamos aqui e estamos muito contentes de estar aqui novamente. O nosso foco no mercado português é a queratina brasileira, que é conhecida mundialmente. E a queratina é um produto típico do Brasil. Então, temos essa gama de queratina brasileira e estamos trazendo agora novos lançamentos com a linha Meus Cachos. E as portuguesas têm cabelos com caracóis, então está sendo um êxito muito grande. E a queratina serve para poder fazer a reconstrução do cabelo, quando o cabelo está muito danificado, quando o cabelo sofreu algum processo químico, uma descoloração. Então, a queratina vem nesse sentido, para poder restaurar o cabelo. A máscara Novex tem um pH 3.4 e significa que ela fecha a cutícula do cabelo. E ela realmente hidrata o cabelo. Essa é a diferença. Enquanto as outras máscaras têm que usar um condicionador para poder fechar a cutícula do cabelo, a Novex é a máscara que tem um pH 3.4 que fecha a cutícula do cabelo. A maior parte dos produtos vêm da Amazônia, são produtos naturais. A gente procura sempre utilizar ingredientes naturais na composição dos nossos produtos. A qualidade de preço é bastante acessível. A qualidade muito boa, com preço bastante acessível, que é hoje o que o mercado português pede. Produtos de qualidade a um preço acessível. E nós estamos presentes em mais de 300 pontos de venda de norte a sul do país. E esses pontos de venda podem ser consultados no nosso site, que é o www.imbelezept.com. Lá tem uma parte onde comprar e lá estão todos os pontos de venda, todos os lugares onde podem ser encontrados os nossos produtos.